Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina Banco de Dados II, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Marta e sou a professora e especialista da disciplina. Sou pós-graduada em Engenharia de Software e Mestra em Informática pela UFIS. Trabalhei em empresas públicas e privadas por mais de 10 anos com sistemas Web, Desktop e Mobile. Atualmente, sou professora do IFES, Campo Serra, nos cursos Superiores e Técnicos em Informática. A disciplina Banco de Dados II é uma continuação da disciplina Banco de Dados I. Boa parte do seu conteúdo é específico de cada sistema gerenciador de banco de dados. Assim, veremos características que, teoricamente, são as mesmas, mas diferem em suas implementações, logo, apresentam diferenças caso se use um Oracle ou um PostgreSQL ou MySQL. Usaremos o PostgreSQL por ser um software livre e que funciona tanto em Windows quanto em Linux. Os livros da Bibliografia Básica são o Navat, o Silver Chats e o Date. Mesmo cursando Banco de Dados I e II, ainda não há tempo para abranger o conteúdo completo de apenas um destes livros. Ressalto a importância do seu comprometimento em relação das atividades dentro dos prazos determinados. Por isso, não deixe acumular dúvidas e atividades. Caso necessite de ajuda, entre em contato com o seu tutor. Tenha em mente que o conhecimento acerca do conteúdo de Banco de Dados II será um diferencial no mercado de trabalho. Assim, dedique-se, leia todo o material e faça as atividades. Sucesso e bons estudos!